Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia, cê me ajudeia desde o dia em que eu nasci Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia, cê me ajudeia desde o dia em que eu nasci Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia, cê me ajudeia desde o dia em que eu nasci Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim